Lucas, pagodão! Em cima, pau, embaixo, pau, no festival, encontros Em cima, pau, embaixo, pau, no festival, encontros Essa missão, dá ideia que eu vou te dar aqui, meu irmão Eu me arrago, tô com um nazinho, não tentando, não, papai, aqui eu te vou Pô na geral, na geral, é assim, é assim, que é geral Em cima, pau, embaixo, na festival, encontros Em cima, pau, embaixo, na festival, encontros Pusina, pau, embaixo, pau, na festival Põe aqui, meu irmão Em cima, pau, embaixo, pau, na festival, encontros Pusina, pau, embaixo, no festival, encontros Pusina, pau, embaixo, na festival, encontros Pusina, pau, embaixo, Ricardo, bau Acabeu essa história embora, Neon, do meu bebê, do lado gupo-gupo Hoje meu amor está querendo Hoje meu amor está querendo Não tem dia, não tem hora, não é lá, não tem história Que vai, vai. Chegando o fagode ela desce, ela sobe ela bola e bola ali Agora vem! Vai no samba, minha nega. Vai no samba, minha nega. Vai no samba, Zevora! Vai no samba, minha nega. Pode ser! Vai no samba, minha nega. Vai no sambal, Previously Vai no sambal,ência Vai no sambal, practitioner Vileira dos sites dos grandeiros Vai na banda que se vem Quando você sentar com palmas pra dizer Vai na banda que você senta que tem Quando eu fico na janela Aí eu e você com seus ricos de cin Prep Funva Vai no sambal, nucleus E meu amor está querendo Hoje meu amor está querendo Não tem dia, não tem hora, não tem história Chega no tacuarela, desce, ela sobe, aí eu falo e pô, olhe Vem agora, vem, vem Vai no seu fome, amiga, vai no seu fome, amiga Vai no seu fome, amiga, vai no seu fome, amiga Vai no seu fome, amiga, vai no seu fome, amiga Vai no seu fome, amiga, vai no seu fome, amiga Vai no seu fome, amiga, vai no seu fome, amiga Vai no seu fome, amiga, vai no seu fome, amiga Vai no seu fome, amiga, vai no seu fome, amiga Vai no seu fome, amiga, vai no seu fome, amiga Vai no seu fome, amiga, vai no seu fome, amiga E assim eu digo para eles me arrumar Aí eu não sei dizer-me que disse pede Tá me encerrando pra você Você não está noz mia Caldeão Tripe, o site dos pagodeiros Caldeão Tripe, o site dos pagodeiros Caldeão Tripe, o site dos pagodeiros